Tô vivendo o meu sonho, sem depender desses bucha A minha vida eu componho, tu não acompanha, por isso se assusta Tô cansado, puto ignorante, cansei de drama, vou largar mais pães Cansei dos cana, olha o meu semblante, cansei da grana, minto que era fonte Tô cansada, muito ignorante O que é que vai te esperar alguém? Sangue! Uh! 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 Tipo o notório Rukic, tá ligado, tomando pra mim é um só Minha rima chute na porta, tipo o que quiser do dó Pega a visão, propriedade, rap e a silência Mas tipo assim, do notório bata referência Referência, mano, pode, mano, pu Você pode até achar que você é um MC Não sei que algum motivo de você tá aqui Ele fala ali inglês, leuvorou verbo TV Uh! 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 Tá ligado, meu parceiro? Eminha à vontade Martinho Pacinto não pega a minha linguagem Martinho Pacinto não pega a minha linguagem Tipo assim, a linguagem tá ligada, o Zepp tá pra frente Zepp tá pra frente, no processo É só a linguagem, é a inglês, por isso ninguém entendeu Não pode falar, mano, que não tá em nada Acabou a tua temporada, por isso tu deu uma travada Com tranquilidade, meu parceiro, eu tenho a estratégia Como que tá falando que ninguém sabe inglês? Tá subestimando a plateia? Tá ligado, pode falar, subestimou a plateia Você não vai ganhar a próxima Só que você é um otário e é burrice Eu não falei que ninguém tem ver, você contradiz o que eu disse Com calma, meu parceiro, pode ir pra ter na pista Eu falo algo que diz outro, você é alquimista? Não, não, tá ligado, não sei Não sou alquimista, falo para tu Mas tipo na rima completa, alquimista, eu sou ful Pegado de não, tranquilidade, você não entende Papo reto, papo, entra na sua mente Sabe, mano, que você é um moleque Eu não vou esquecer, não, automista, mano, você não faz o teu reto Com calma, que agora, mano, é sem virtude Só que você é pelo ful, corre de interrugem Tranquilidade, te mata até no bombebe Tá ligado, alquimista, alquimista? Pega rap, pega visão, você não entende Tranquilidade menor, amassado por um delinquente Não falou de uma coisa, diferente você ouviu E agora a minha rima, você toparou e repetiu Isso que eu entendi São pote pá, eu sei Você é MC ou você é um pote 3? E é isso, primeiro rodo daquele jeitão, família Você vai virar mais MC, mano, você vai virar palma e grita pro outro Tá entendendo? Barulho só pra quem achou que foi o DS, família? Tá bom Barulho só pra quem achou que foi o F7, família? Barulho só pra quem achou que foi o grande 3, 2, 1... 3, 2, 1... Beste lá zero, Grant! Sota o vídeo do Paraná! 6, 7, 8, 9, 9! 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! I think I know this is a futura, I can know this is a futura, Rita Rippe! Hope, Hope! I think I know this is a futura, I can know this is a futura, Rita Rippe! Hope! Embed honra Satisfação ocna É isso, é isso Má TRES Nem na Dei pastor, eu vou te mandar para o céu E você mostra que vai se vencer A realidade é cruel Então pode participar Que tu vai levar desta paixão Já que você ta jogado Oti Aide Crime Tranquilo está nesse country Eu não sigo É realidade Essa porra é quem é nemiş Pega a visão tranquilidade na menção, você não entende? Meu blood em outra dimensão Só que você é um pivete Você fala que você não é pivete Vivo, mas você vive na internet Bagulho é muito doido Derripe, hop e faker Por isso que nas batalhas você é tão rei Tranquilidade, pode pá Tá ligado que eu vivo nela Porque nela é pra estudar Pega a visão tranquilidade lá que tem Informação que ela vai ser optê e ganha Sabe que agora eu não te livro Na internet tem várias tanquilhas Prefiro olhar o livro sábio humano E eu faço isso E esse livro, se isso é um livro Eu sou um editor Tranquilidade, mena, você não se ilude Tem livro na internet também Acho que não conhece, é o Eduque Deixa eu te dizer, seu filão Você não entende mais nessa rima, nós te eduque É, só que você conta beleza Já que você fala inglês Eu, o Eduque, não tem mesa Tá ligado mais um pivete Tô fazendo fip rock nessa rima Tá ligado mais um pivete Tem a justiçaão de mesa Tranquilidade, te dou um pantalho Eu te dou um pantalho Eu te dou a tua cabeça na bandeja Mas você não tá ligado e você não entende Não acontece a referência que eu tirei É do Felipe Certo, você é de uma brava e alucina Você fala de bandeja como se não sabe entregar sua rima Marulho é muito medo, tô te parando frio A entrega é o fio Mas tem o seu rio Tranquilidade, mano, eu venho na conversa Eu não tremo com a bandeja, entrego de bicicleta Passei não tá ligado, mano O passagem de entrega tá ligado na rima Você tá ligado, mano E aí, senhor Pariu pra essa batalha, família Votação 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 Votação